Lembrando que a receita de hoje foi dica do André Ruiz. Valeu a participação, André. Gravando? Com ferido? Com ferido? Com minhas? Fala pessoas, buenas! Eu sou o Tato, bartender aqui do Red Show. E sejam muito bem-vindos ao canal Showtime, aqui mais uma vez, com mais uma receita pra vocês. Espero que vocês gostem. É isso aí, puxa a vinheta e é nóis! Tudo bem? Certo? Então vamos começar com essa bagaça aqui. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma receita que é simples e ela é muito boa também, cara. Pra você que curte caipirinha de morango, você curte aquela caipirinha mais suave, a gente vai fazer ela com saquê. Vai ser uma caipirinha de morango com saquê, porém ela vai pimenta, exatamente, ela vai pimenta. Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai precisar pra fazer isso? A gente vai precisar de um copo muddle, certo? Se você não sabe o que é um copo muddle, tá aqui mais uma vez o vídeo. Sim, editor, você vai colocar mais uma vez o vídeo aqui de instrumentação de bar, onde a gente te explica tudo sobre os copos e instrumentos de bar. Então vamos lá. Copo muddle, a gente vai precisar de uma tábua pra cortar as coisas, espero que você tenha uma tábua em casa. A gente vai precisar, obviamente, de pimenta. Aqui eu vou usar a pimenta dedo de moça, mas a pimenta é muito simples e ela é suave. Então ela fica legal na caipirinha com morango e qualquer outra fruta vermelha. Então, pimenta dedo de moça, qualquer sacolão, supermercado, você encontra. A gente vai precisar de morango, obviamente, porque a caipirinha é de morango. E é isso aí. E saquê? Cadê o saquê? Aqui. E vamos precisar de um saquê. E vamos precisar de saquê. Isso não é isso no estúdio aí, gente? Olha o estúdio. Olha o câmera. A gente vai usar saquê, tá? Saquê da marca Paga Nóis. A gente vai usar aqui. Vou até deixar aqui embaixo. Qual é o primeiro passo aqui? Primeiro passo, pimenta. A pimenta é sempre primeiro. E por que a pimenta vai primeiro, vocês vão entender. Você vai pegar a sua faca, muito bem afiada, melhor amiga de todo bartender. Vocês vão cortar. Lembrando, você não pode exagerar na pimenta. Não importa qual você goste de pimenta. Aqui você está tentando harmonizar ela com outra fruta. Então se você deixar muito forte, você vai cobrir o sabor da outra fruta. Certo? Então vamos lá. Duas rodelas finas de pimenta. Nós vamos usar. Duas rodelas finas de pimenta. Não sei se dá pra ver. Quase derrubei a faca aqui, causa um acidente. Derrubei a faca aqui, causa um acidente. As duas rodelas vão no fundo do copo. E você vai usar um macerador. Certo? Macerador. Vamos lá. A gente macera a pimenta. Beleza. Não macera muito, tá gente? Aperta bem pouco, ele vai soltar o óleo muito fácil. E já era. Se você exagerar, vai estragar a sua caipirinha. Não esqueçam disso. Agora, morango, tá? Depende muito do tamanho do morango. Quantos morangos você vai usar, a quantidade, certo? Então você vai tentar aqui, colocar mais ou menos até a metade do copo. Como está aqui. Morango lá. O que a gente faz sempre antes de macerar a fruta? Açúcar. O açúcar, ele é colocado antes de macerar, porque ele facilita pra você macerar. A fruta não fica grudando no macerador. Não fica subindo aquele monte de bagaço de fruta. Certo? Fora que já mistura o açúcar com a polpa da fruta macerada. Facilita o rolê. Caralho, macerar nessa posição aqui, ó. Que a gente não faz, né? Aceleradinha aí, editor. Beleza. Macerada a sua caipirinha, o seu morango com a pimenta. É, só lembrando que são duas colheres de açúcar, tá? Duas colheres de bar. Eu já ensinei isso no vídeo que a gente faz sobre caipirinha, que a gente dá um basicão de como você criar qualquer tipo de caipirinha. Então são sempre duas colheres de açúcar pra esse tipo de bebida, beleza? Pra essa quantidade aqui. Então vamos lá. Agora, o que que falta? Falta o saquê. Só que antes de colocar a bebida alcoólica, é regra. A gente sempre põe o gelo antes. Então vamos por gelo. Então vamos lá. Tá lotado de gelo. Sempre enche o seu copo de gelo. Agora vamos de saquê. Qual que é o padrão? Como a gente ensinou no vídeo de caipirinha de limão, o padrão é sempre 60ml da bebida. Então vamos lá. Usando um dosador, já derramei pra variar. Só pra variar. 50, quase não coube, mas vai caber. Uns 10. Aquela tecnicazinha que eu já ensinei pra vocês. Vocês pegam uma colher, colocam lá no fundo do copo e vai puxando pra cima e rodando o copo. Certo? Assim vocês puxam toda a polpa pro alto. Eu preferi fazer essa caipirinha mexida e não batida. O morango em si, ele macera muito fácil. E o morango é uma bebida que fica gostosa você comer o bagaço dele. Você comer ele mesmo macerado. Então eu prefiro fazer essa caipirinha mexida. Beleza? Mexeu bem. Tá zero. Tá quente pra caralho. Sempre servido com papel e canudo. Tá na mão. Esta é a caipissakê de morango. Sempre lembrando quando é saquê, caipissakê. Não caipirinha. Demorou? Então é isso aí. Certo? E aqui está a nossa caipissakê de morango com pimenta. Espero que vocês tenham curtido. Façam em casa, cara. Provem isso. Vale muito a pena. Eu garanto pra vocês. E mais uma coisa. Se você não está seguindo a gente na nossa página do Facebook, você está vacilando pra caralho. Então vai lá no nosso Facebook. Facebook.com.br O canal Showtime vai estar aparecendo aqui na tela. E vai estar na descrição desse vídeo. Vão pra lá. Curtam a página. Que vocês vão receber as nossas promoções. Vão saber dos nossos vídeos. Vão poder mandar as histórias pra vocês. Pra gente contar aqui no canal. E é isso daí. Então espero que tenham curtido. Deixem o like. Compartilhem o vídeo. E se inscrevam no canal. E é isso aí. Valeu. Falou. E saúde pra vocês. É nóis. Fácila amiga. Ai que paciente a la minha. Fácila amigas. 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 A CIDADE NO BRASIL